Música Olá, levar internet para regiões remotas do país é o programa Amazônia Conectada que prevê a utilização dos leitos dos rios da Bacia Amazônica para a instalação de uma rede de fibra ótica. Para falar sobre o assunto convidamos Gorgônio Araújo. Ele é diretor adjunto de gestão de soluções da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. Olá, muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vindo à NBR Entrevista. Olá Carla, eu que agradeço em nome da RNP pela oportunidade de estar aqui, porta-voz de tão ousado programa de interiorização da internet no Brasil. Bom, a internet hoje o cidadão não consegue viver sem, né? Enfim, ainda tem muita gente que não tem acesso a essa ferramenta? A internet é fundamental, a internet é fundamental para a segurança, é fundamental para a cidadania, é fundamental para o conhecimento, para o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento das pessoas, para a qualidade de vida, para a comunicação. Não ter internet é estar isolado. E esta é uma realidade onde muito em breve queremos mudar no Brasil profundo, na Amazônia Ocidental. E essa mudança vai vir com o programa Amazônia Conectada, né? Como é que vai funcionar esse programa? O Amazônia Conectada deverá dar uma contribuição importante. Aprendemos com a natureza, aprendemos com o próprio movimento humano milenar na região, a utilizar a própria infovia natural, a própria via natural existente na região, como infovia, que são exatamente os rios da Amazônia. O Rio Solimões, o Amazonas e seus afluentes, eles são vias de comunicação e eles também serão vias de informação. Esta é a grande sacada e que estamos ousando implementar agora. E essa tecnologia, enfim, esses cabos, então vão pelo leito dos rios? É. Hoje, a melhor forma de se levar a informação, a forma mais rápida, com maior capacidade, para grandes tráfegos de dados, é através das fibras óticas, da luz canalizada. E a fibra tem uma característica que ela precisa de outra infraestrutura para trafegar. Geralmente, a gente usa muito comumente cabos de energia elétrica, gasodutos, oleodutos, estradas. O que fazer em uma região tão grande, tão importante, onde a infraestrutura é escassa? Então, pensamos em utilizar uma infraestrutura natural. E esta infraestrutura são exatamente os rios. Então, a existência dos rios e o fato da maior parte da concentração humana na região estar ao longo dos rios, vai nos permitir levar grandes troncos de informação que precisarão ser capilarizados por outros meios, inclusive fibra ótica, mas rádios e outras formas nas cidades e nas comunidades ribeirinhas. Bom, você falou em concentração humana, né? O que já está conectado lá? Quem é que já tem acesso à internet naquela região? Bom, as grandes cidades, marcadamente, as capitais têm acesso hoje por fibra ótica. Recentemente, nós conectamos a última capital com fibra ótica, que foi Macapá. E, além disso, a conexão é muito precária. No interior do Pará, já tem, nas maiores cidades, ao longo do próprio rio Amazonas, já tem algumas conexões em funcionamento à base de fibra ótica. Mas o grande meio de conexão hoje é através do espaço, é através do satélite. O satélite é um bom meio, o satélite é universal, mas ele tem duas características dificultadoras. O primeiro é o preço, e o segundo é a capacidade. Enquanto a fibra chega a centenas de gigabits por segundo, tipicamente o satélite trabalha na ordem de megabits por segundo, quer dizer, é mil vezes mais lento e bastante mais caro. Bom, e por onde esse programa começa? Enfim, como é que vai se dar essa expansão? Tá. O Amazônia Conectada é um feito da união, da articulação de vários setores. De um lado, a inovação, através do Ministério de Ciência e Tecnologia, onde a RNP é um instrumento de suas políticas. Do outro lado, o arrojo do Exército, na intenção de cumprir a sua missão de soberania, de garantir a soberania nacional, de defesa e de apoio à assistência também. Temos uma participação fundamental do governo do Estado, que, fixado na região, vê nessa infraestrutura uma possibilidade de implantar suas políticas públicas. E, por fim, não menos importante, como fazer isso funcionar de forma permanente. Aí entra o Ministério das Comunicações, através da Telebrás, para operar essa infraestrutura e prover serviço para a sociedade de uma forma geral, através das empresas, dos provedores de acesso local, e, com isso, garantir o transbordo do uso dessa tecnologia para toda a sociedade. Ou seja, é um esforço conjunto, né? Sim. E quantos municípios devem ser beneficiados? Vocês já fizeram o cálculo? Olha, são cinco grandes malhas, cinco grandes rios, quatro afluentes do Solimões Amazonas, né? E vamos atingir, na área de Ciência e Tecnologia, 34 instituições, espalhadas ao longo do... nessas fases do projeto, ao longo do Estado do Amazonas e de Rondônia. Chegaremos no limite do Rio Negro, chegaremos no limite do Rio Solimões, chegaremos a Tabatinga, chegaremos a São Gabriel da Cachoeira, chegaremos a Boca do Acre, chegaremos a Porto Velho. E essa expansão toda, a partir de Manaus, onde nós já temos uma infraestrutura de fibra em funcionamento, vai permitir, na verdade, que nós tenhamos, nos principais, nas principais hidrovias, digamos assim, nos principais rios da Amazônia, conexão de alta velocidade. E não esquecendo que estamos chegando nas nossas fronteiras. E o potencial disso passar pelas fronteiras e poder servir também para os países vizinhos da região, não é zero, é razoável, é provável. Bom, estamos falando de área de fronteira, atuação de militares. As organizações militares são o foco, enfim, são a prioridade? Sim, e em conjunto, todos os quatro grandes parceiros, aí a RNP, o Exército, o Estado da Amazônia, o Governo do Estado e a Telebrás se beneficiarão ao mesmo tempo. Para o Exército será muito importante. Além de ser um instrumento de conexão, de comunicação para as forças, as três forças, o Exército é uma força concentradora, que atinge, que trabalha de forma integrada com as outras duas na região, nós devemos pensar quão difícil é para um militar se fixar em uma região tão longínqua, com sua família, com pouca capacidade de manter uma qualidade de vida desejável, de formar a sua família, mantê-la informada sobre o que está acontecendo. Então, isso vale para o Exército, isso vale para as outras áreas do governo, isso vale para a Receita Federal, isso vale para os bancos que estão presentes na região, que têm pessoas fixadas na região e que terão condições de ter uma qualidade de vida melhor. Com o advento da chegada prevista agora em Tefé, nós recebemos uma informação do desejo de um físico renomado de instalar um centro de pesquisa em Tefé, apenas porque lá terá conectividade no mesmo nível que a gente tem nas maiores cidades do Brasil ou de outros países. Ou seja, as nossas políticas públicas vão chegar mais fácil, de uma forma mais fácil, até essa população. Nós entendemos que a gente leva, através da informação, da difusão do conhecimento, a gente leva mais igualdade social para o Brasil profundo, para o Brasil real. Agora, Gorgônio, quanto está sendo investido com essa iniciativa? Vocês já fizeram cálculo, enfim, qual o investimento com esse programa? Nunca ninguém fez isso no mundo. Nós nos inspiramos, havia uma ideia na região, o pessoal da Prodan já vislumbrava criar uma infraestrutura em cima dos rios. Nós, na RNP, desenvolvemos, pegamos um trabalho desenvolvido pelo nosso diretor de engenharia, Eduardo Grisende, onde nós constatamos que houve, no final do século XIX, 1895, 1896, uma iniciativa inglesa de ligação de um cabo telegráfico entre Belém e Manaus. Eu estou falando de 1895. Naquela época, esse empreendimento ficou pronto em 96 e funcionou. Funcionou durante décadas. Bom, se naquela época funcionou para telégrafo, sabemos que hoje as velocidades são outras, mas também as condições tecnológicas são outras. Por que não funcionar para fibra ótica? Então, nós ousamos fazer, mas nunca fizemos. Isso nunca foi feito nessa dimensão. Nunca, em nenhum lugar do mundo, se construiu uma infraestrutura ótica de 7 mil quilômetros em cima de rios, ou embaixo, na verdade, de rios como os rios da Amazônia. Como os rios da Amazônia. Quer dizer, nunca nós chegamos tão profundamente nesses rios e não sabemos, portanto, como isto vai se dar. Mas aceitamos o desafio. É, na verdade, um processo de desenvolvimento tecnológico. É um processo de inovação. E este processo vai nos ensinar. Numa estimativa inicial, nos primeiros números que nós calculamos, nós utilizamos, com base na expectativa que era de conseguir levar e implantar esses cabos nos rios da Amazônia, nós ousamos em cerca de um bilhão de reais. Nós conseguimos baixar esse preço, o Exército conseguiu baixar esse preço, e a expectativa é chegar a metade desse valor. Está certo, Gorgonho. Agora, para a gente encerrar a nossa entrevista, vocês trabalham com que cronograma, enfim? Quando efetivamente essa rede vai ser expandida, essa internet vai chegar até os moradores da região, os ribeirinhos, qual é o cronograma? O primeiro, próximo, grande trecho, será até Tefé, Quari e Tefé. São cerca de 200 quilômetros. Nós entregaremos isso este ano. Em novembro, isso deverá estar funcionando em Tefé. E temos uma previsão de até o final desse governo, nós termos implantado todo o restante da malha, atingindo todas as cidades que eu levantei. Está certo, então agradeço muito suas explicações e sua participação aqui na NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Bem, outras informações em www.amazoniaconectada.eb.mil.br E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o canal da TV NBR no YouTube, www.youtube.com.br Muito obrigada pela companhia e a gente se encontra no próximo programa. Continue aqui na NBR. A TV é do Governo Federal. A TV é do Governo Federal.